Mais um crime de homicídio é registrado na cidade de Mossoró. De acordo com as informações da polícia, um jovem de 22 anos, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi executado com quase 20 disparos de arma de fogo, pistola 9mm. A perícia do ITEP fez os exames no local. Mossoró chega à terceira morte violenta por disparos de arma de fogo. Crime aconteceu agora no início da tarde desta quinta-feira, aqui na rua Joaquim Afonso, do Planalto, 13 de maio. A equipe de reportagem do Ronda Policial está aqui acompanhando o trabalho de isolamento que está sendo realizado pela polícia militar. A vítima, conhecida até o momento como Lalau, inclusive é preso de justiça, em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, foi morto aqui com vários tiros. Populares informaram a polícia que foram muitos, mas muitos disparos de arma de fogo aqui no local. Segundo informações que nós conseguimos colher, aqui nesse local de crime, a vítima estava com duas mulheres. Não se sabe qual o grau de parentesco dessas duas mulheres com ele. Quando um carro branco chegou aqui no local e os ocupantes começaram a disparar contra esse preso de justiça, as duas mulheres saíram ilesas, mas o preso de justiça foi executado aqui em plena via pública. A PM está aguardando aqui a chegada das equipes do ITEP e também da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP para que os trabalhos sejam iniciados e, após a conclusão dos trabalhos periciais, haverá o recolhimento do corpo para o IML, onde será examinado. O delegado Rafael Arraes, da DHPP, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhou todo o trabalho da perícia com sua equipe aqui no local, já deu início às investigações e vai falar agora com a nossa equipe de reportagem sobre o que a Polícia Civil recebeu de informações aqui nesse local de crime. Possivelmente ele veio atrás e buscar entorpecentes aqui na área e foi seguido e sumariamente executado. A arma utilizada 9mm, nós vamos ver se ele estava acompanhado de algumas pessoas e começar a investigação. O delegado, era um preso monitorado por tornozeleira eletrônica? Ele estava com tornozeleira, resta saber por qual crime ele estava respondendo, mas já é conhecido o sistema prisional. Aqui no local do crime, o trabalho da perícia já foi concluído, corpo da vítima já recolhido, vai ser encaminhado agora ao IML, onde será examinado e depois liberado para os familiares. É um crime característico de execução, como vocês podem ver, foram vários disparos, que a gente encontrou aqui na vítima foram 23 perfurações entre entradas e saídas e em relação ao material balístico foram encontrados 11 estógenos 9mm. A vítima é identificada oficialmente através de documentos. Nicolás Júri Maximínio, 20 anos de idade, segundo informações, ele estava aqui acompanhado com duas mulheres quando o veículo chegou e aí foram muitos disparos. 23 perfurações entre entradas e saídas foram contabilizadas no corpo da vítima aqui no Planalto 13 de maio. É a terceira morte violenta por disparos de arma de fogo registrada em 2022 aqui na cidade de Mossoró.